Há poucos lugares na Terra onde essas atividades são mais gratificantemente visíveis do que no Vale de St. Crookes, em Wisconsin. Nessa região, ocorrem 127 fluxos sucessivos de lava no solo, seguidos de submersões pela água com o consequente depósito de rocha. Se bem que grande parte da sedimentação superior da rocha e dos fluxos intermitentes de lavas estejam ausentes hoje em dia, e embora a base desse sistema esteja enterrada muito profundamente no solo, ainda assim cerca de 65 ou 70 desses registros estratificados de eras do passado atualmente encontram-se expostos à vista. Nessas idades iniciais, quando grande parte das terras estava próxima do nível do mar, ocorreram muitas submersões sucessivas e vários levantamentos. A crosta da Terra estava apenas entrando no seu último período de relativa estabilização. As ondulações das massas, as elevações e os mergulhos provocados pelo início da deriva continental contribuíram para a frequência das submersões periódicas das grandes massas de Terra. Durante esses tempos de vida marinha primitiva, grandes áreas das margens continentais afundaram nos mares a profundidade de 1 a 800 metros. Grande parte dos arenitos mais antigos e outros conglomerados representam as acumulações sedimentares dessas antigas margens. As rochas sedimentares, pertencentes a essa estratificação mais antiga, repousam diretamente sobre camadas que datam de muito antes da origem da vida e remontam ao aparecimento inicial do Oceano Mundial. Algumas das camadas mais superficiais desses depósitos de rochas de transição contêm pequenas quantidades de xistos e de ardoses de cores escuras, indicando a presença de carbono orgânico e atestando a existência dos ancestrais das formas de vida vegetal que invadiram a Terra durante a Era Carbonífera Subsequente, ou Era do Carvão. Boa parte do cobre nessas camadas de rocha resulta de depósitos de água. Um pouco desse cobre é encontrado nas fissuras de rochas mais antigas e vem de concentração de águas pantanosas, turfosas de alguma antiga linha de costa abrigada. As minas de ferro da América do Norte e da Europa estão localizadas em depósitos e extrusões que repousam em parte sobre rochas mais antigas não estratificadas e em parte sobre essas rochas estratificadas posteriores dos períodos de transição de formação da vida. Essa era testemunha a disseminação da vida pelas águas do mundo. A vida marinha tornara-se já bem estabelecida em Urântia. O fundo dos mares rasos mais longos adentrando nas terras está sendo gradualmente invadido por um crescimento profuso e luxuriante de vegetação, enquanto as águas da linha costeira encontram-se infestadas das formas simples de vida animal. Toda essa história está graficamente contada nas páginas fossilizadas do vasto livro de pedra, o arquivo deste mundo. E as páginas desse gigantesco registro biogeológico dirão, infalivelmente, a verdade tão logo vós adquirirdes a capacidade de fazer a interpretação delas. Muitos desses fundos marinhos antigos estão agora elevados bem acima do nível da superfície terrestre e os seus depósitos de idade sobre idade contam a história das lutas pela vida naqueles dias iniciais. Como disse o vosso poeta, é literalmente verdade que O pó sobre o qual pisamos esteve vivo outrora. Tudo o que eu, L.R. Malvorian, relatei a vocês desde o vídeo 13 até esse foram relatos apresentados por um membro do corpo de portadores da vida de Urântia, atualmente residente aqui em nosso humilde planeta. Registros esse que constam no livro de Urântia. Legenda Adriana Zanotto